E um dia eu fui na casa da cena fazer uma vizinha, eu e a Regina, ela procurou o filho dela o dia todo, e o filho dela estava o dia todo de pai na cama, depois a Silvia casou legalmente, batizou e nos procurou novamente para o que lhe abriu para a igreja, a igreja te recebe de casa, a Flávia te visitou, a Flávia Henrique, a Maria, foi um conjunto de trabalho, gostaria de saber isso aqui, na aniversário dela, eu dei para a Bíblia branquinha, graças a vocês, meu irmão, graças a Deus, amém, então ela bebeu com a margem de risco, ela recebeu um apartamento na André de Dufresne, só que assim, ela casou, e aí foi, era direito dela esse apartamento, porque ela que morava nas atividades, então ela foi lá no Perfeito, apartamento lindo, ali perto aqui, mas aí o que que acontece, irmãos? O primeiro Coríntios da Pedro VII, fala muito sobre a união daquele que é crente e daquele que é descrente, então houve um ano no todo, a gente não concorda com separação, a gente não concorda com divórcio, mas a palavra de Deus, o primeiro Coríntios da Pedro VII, tem a situação daqueles que são abandonados, ela foi abandonada, a Maria deixou, então, além de deixá-la, ele entrou num processo requerendo metade do apartamento que tem direito dela, que ela recebeu, que ela recebeu, que ela está morando nas ondas, e esse, esse marido dela, esse marido dela, também tem um outro imóvel em outro lugar, Deus é justo, se eu tivesse adquirido frutos com ela, eu tenho certeza que nós não oraríamos para que pudessem ter um apartamento com ela, oraríamos para que Deus pudesse a justiça, então nós oramos para Deus, é o direito da torcer, nós oramos e tínhamos a certeza, porque preste atenção nisso, nossa, aquilo que é fiel ao Senhor, o inimigo não pode tirar um centavo, se acontecer é o que Deus permite com o propósito relacionado, somente, então nós estamos muito felizes, a gente já tinha certeza da vitória, né, ela estava assim, chorando, 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 pastor, desesperado, assim, porque hoje é, é alto, né, no mundo, no mundo, no mundo, e aí, né, um dia antes da odiência, ele tinha falado que ia levar o único armário que eu tinha que levar na escola, eu peguei meu cachinho de papelão, porque está chorando por Jesus do quadro humano, né, eu falei assim, Senhor Senhor, vou colocar esse cachinho enquanto que ela pode, porque eu não vou levar até o armário, eu coloco a sobrinha aqui dentro do meu cachinho, depois vou me dar para você para encontrar outro, gente, não é nem o armário né, que nem o armário Deus abençoe, gente, que 충ar them a 36 respirar, me mandaram muita dígima ali, o drunk thermon tipoavedros só Cristo faz destacar, ele tem a verdade do ero olha o deus, tem mais alguém que quer contar um testemunha antes, ó vou repetir mas pelo mistério, não é? para a testemunha, assim como é. Se tiver alguém vai me chamar bem na pregação pra gente a gente vai vai falar do livro dos testemunhos. Vamos ficar de pé, água, sabendo aí. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês nem os seus caminhos são os meus caminhos declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. E assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá, para eles sem regarem a terra e fazerem ela voltar e florescer para ela produzir semente para o selenador e tom para o que como. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá a louco? Pronto. Ela vai dar as nossas promessas. Isaías capítulo 55, versículo 10 e 8 de antes nós temos uma promessa para o ponto de Israel e assim por diante também para nós. A promessa de que Ele é Deus. A promessa de que Ele conhece o futuro. e a promessa de que Ele tem domínio sobre tudo e sobre todas as coisas. Em Isaías capítulo 41, versículo 26, nós podemos ver Deus sobre o domínio do futuro. Se você puder abrir comigo em Isaías capítulo 41, comandando aqui. Versículo de 1, versículo 26, diz assim, Quem falou disso desde o princípio, para que o soubesse, ou antecipadamente, para que pudessem dizer que ele está certo, ninguém me revelou, ninguém me fez ouvir, ninguém ouviu a palavra alguma de vocês. Desde o princípio, eu disse assim, Veja, essas coisas acontecendo. E a Jerusalém, a Jerusalém, eu darei um mensageiro de boas e novas. Todas as promessas de Deus no Antigo Testamento, e no Antigo Testamento, a palavra hebraica, é um prazo da tradução, propriamente diz sobre promessa, mas traz sobre algo relativo ao futuro. Sempre que vai dizer uma promessa, ou vai tentar nos transmitir uma promessa, vai dizer sobre algo futuro. Então, o Antigo Testamento todo, ele constrói um plano de fundo, para que no Novo Testamento, as promessas se cumpram em Cristo Jesus. Tudo o que acontece no Antigo Testamento, toda a história do povo de Israel, tudo aquilo era uma preparação, para que chegássemos a Jesus Cristo, e lá se completasse toda a promessa. Então, a primeira promessa que nós temos que ter convicção, é a promessa que Jesus Cristo, veio e nele foi consumado todas as coisas. na morte dele na cruz, do sangue derramado, nós então entendemos, que a partir daquele momento, o povo tem uma libertação, e todos os nossos pecados, então, estão ali naquela cruz, como Cristo Jesus. É interessante, por quê? Porque esse é o princípio da promessa. Se nós não entendemos isso, nós não entenderemos as outras promessas de Deus, relatadas na sua palavra. Se nós não tivermos a certeza, ou a clareza, nós não podemos falar de muitas coisas aqui, sobre a promessa de Deus. Mas nada chegará ao seu coração, porque a primeira coisa que deve chegar, é um entendimento, e tudo se resume, ou tudo se conclui, em Cristo Jesus. Lá não podemos nem dar, lá na capítulo 3, por favor. oi, assina ele pra mim, que eu trouxe um, um, para me ajudar na pregação, alguém? Pode ficar tranquilo, não tem nada a ver com, acender, tem algo aqui, pode ficar bem tranquilo na pregação, aí, se eu só queria, eu tava lá em casa esses dias, antes eu li, Gatas capítulo 3, você sabe acender, velho? Pessoal de cidade não sabe, não. Esses dias lá em casa, garoto criado com Nutella, e assim não vem. mas o, eu tava lá em casa, é aquela lamparina, é aquela lamparina, deixa eu te ajudar aqui, não, não, isso aqui é técnico, aqui ó, é assim, o Guilherme, segura aí, o Guilherme queria trazer, o Guilherme Pox, pra gente falar, então, irmãos, esses dias eu estava lá em casa, e foi sábado passado, a luz acabou, na região do Otoborão, de vez em quando, acaba a luz ali, a luz acabou, e nós ficamos no escudo, umas 8 horas da noite, mais ou menos, até nós dormimos, sem a luz ter voltado, voltou de madrugada, e ali a gente, tem algumas velas, em casa, porque era um capim branco, a gente deixava também, as velas lá preparadas, fazer qualquer coisa, que acontecesse, a gente estava com a vela lá, a gente tem sempre vela em casa, e nós acendemos a vela, aí eu lembrei, o pastor falando, sobre o princípio da vela, e eu vou falar, durante a pregação, sobre o princípio da vela, vou deixar a vela acesa aqui, para a gente refletir, para a gente refletir, um pouco sobre isso, o pastor dele, seu nome foi combinado, mas ele deu o texto, no começo, dizendo que nós devemos ser, a luz, mas vai falar comigo, em Gárdas capítulo 3, se chegar alguém, visitando a igreja, bateu o olho aqui, vai achar que nós estamos, acendendo a vela aqui, Gárdas capítulo 3, versículo 15, diz assim, Irmãos, humanamente falando, ninguém pode adular, o testamento, depois de ratificado, nem acrescentar em algo, assim também, as promessas, foram feitas, Abraão, ao seu descendente, a escritura não diz, e ali, aos seus descendentes, como se falou, de muitos, mas, ao seu descendente, dando a entender, que se trata de um só, isto é, Cristo, agora, versículo 26, todos vocês, são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo, foram batizados, de Cristo se revestiram, não há judeu, nem grego, escravo nem negro, homem nem mulher, pois todos, são muitos, entre Cristo e Jesus, presta atenção, e se vocês, são de Cristo, são descendentes, de Abraão, e herdeiros, segundo a, promessa, Paulo está explicando, então, dizendo, olha, tudo se resolveu em Cristo, inclusive, toda a lei, ela se conflui, em Cristo Jesus, e todos aqueles, que estão em Cristo, agora, são participantes, da, Amar, as promessas, a primeira promessa, então, quando o instituto do Antigo Testamento, para chegar no Antigo Testamento, é justamente, a preparação, do povo, para que apresentasse, quem era, Cristo, o Messias, que haveria de vir, e ele, ele vem, e ele, então, em sua essência, se resume, em todo o Antigo Testamento, porque ali, se confundiu, as promessas de Deus, e nós, então, agora, passamos a fazer, parte de quê? Das promessas, eu quero falar, dessas promessas, das promessas, entenderam que vocês, são filhos de Deus, estão em Cristo Jesus? Bom, primeira coisa, é entender, que eu sou, filho do Senhor, e tenho as promessas, na minha vida, irmãos, o primeiro princípio, talvez, que nós devemos entender, é que, Deus colocou, em nosso coração, algo sobre recompensa, para que eu possa, das promessas, de Deus, aqui, nessa terra, dentro do reino dele, eu preciso, entender, das, das recompensas, que o Senhor me dá, quando fala, recompensa, parece que nós, estamos falando, de coisa mudando, agora, nós somos movidos, quando a recompensa, somos ou não somos? Amém. Vamos dar um exemplo aqui, o vendedor, até orando aqui, se você falar com ele assim, olha, o seu salário, por mês, é mil reais, ele vai vender, mas se você falar com ele assim, o seu salário, por mês, é mil reais, e mais um por cento, com a opção, ele vai vender mais, não tem nenhuma empresa, no sistema de venda, que não atribui ao vendedor, a questão de, de percentagem, por venda, lucro, por venda, pode ver, vendedor, é assim, pode ver, funciona, tem mais vendedores aqui, é assim, funciona, o que que te move, te move a recompensa, o que que move o trabalhador, o que que move o mês todo, o que que move, chegar no final, então, no começo do mês, sempre vai ter o seu, salário, essa é a recompensa, nós temos recompensas, vivemos com recompensas, Davi, quando ele vai, levar os mantimentos, para os seus irmãos, na, 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo de 1, 16, 17, aqui o relato daquela luta, entre, os filhos de Deus, do povo de Israel, em Golias, quando Davi, vai levar, para os seus irmãos, os suprimentos, quando ele chega, para apresentar, os suprimentos, lá para os queijos, que ele foi levá-los, para os seus irmãos, ele chega, e está de atrapalhado, os filhos de Deus, do lado, o povo de Israel, do outro, Golias desafiando, gigante desafiando, ele está ali, Davi, então, chega, para os soldados, que ali estavam, e fala assim, o que está acontecendo, eles explicam, o que estava acontecendo, o desafio, do gigante, de Golias, ele vai, pergunta assim, para os soldados, que lá estavam, qual será a recompensa, de quem, lutará, e vencerá, esse gigante, e esse então, relato para ele, o volume de prato, que ia receber, ainda receber, a mulher, e ainda receber, a filha de saúde, a filha do rei, Davi, então, o que ele espera nele, ele espera uma, recompensa, depois, ele pergunta, mais uma vez, e ele se enalte, mas é o seguinte, é isso que nós falamos, e ele então, vai para o desafio, então, há recompensas, outra coisa, Deus na sua criação, Deus na criação, do ser humano, ele sabe que nós, somos convictos, recompensas, inclusive, irmãos, no céu, nós teremos recompensas, não me pergunte o que, caladão, podia me perguntar, pastor, mas o que, eu fiz teologia, na terra, não foi no céu, foi na terra, não tem como, correspondência, mas uma coisa, eu sei, o sistema, lá no céu, não vai ser socialista, porque vai ter diferença, meu Deus, não, é Deus, é Deus dizendo, é Deus falando, olha lá, Apocalipse, capítulo 22, por favor, capítulo 22, versículo 12, capítulo 22, eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei, Retribuirei a cada um de acordo com o que fiz. Agora abra comigo lá em 1 Coríntios capítulo 3. Capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. O princípio da teologia, você só pode afirmar algo se você tiver dormindo três textos relacionados a isso. Então para que eu possa deixar claro para os irmãos a respeito disso que nós estamos afirmando. Capítulo 62, versículo 12. Contigo também o Senhor está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Nós somos movidos por retribuições. Nós somos movidos por promessas. O céu é uma recompensa. O céu é uma promessa. Não é verdade? Quando nós vamos evangelizar, a igreja está movida pelo quê? Pela presença de Deus. Dizem, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do céu. Por isso nós saímos e sabemos da presença de Deus. Está falando da hipotocacia. É promessa de Deus. Isaías capítulo 64, versículo 4. Nunca se viu, nunca se ouviu Deus como o nosso que trabalha em favor do que nele. Espera. É promessa de Deus para nós. Nós somos regados pelas promessas e pelas recompensas de Deus. Isso faz parte, Deus sabe, Deus conhece o ser. Deus conhece o ser humano. E Ele fala, então, aquele que trabalha muito na roda, será recompensado? Sim, será recompensado aqui na terra e lá no céu. Estamos na cela falando, então, sobre... Por que me envolver? Por que me entregar? Por que viver na obra? Então, quero dizer para vocês, há uma recompensa nisso? Deus nos dá uma recompensa. Agora, o mais interessante, irmãos, sabendo da recompensa, é que Davi, diante daquela situação, ele perguntou o que ele poderia receber. E aí, ele relatou para ele. Mas o que é mais interessante, é que a intenção do coração dele é fazer a fé. Nós somos movidos por uma recompensa. Pelas promessas de Deus sobre nós. Pelas promessas de Deus sobre a nossa família. Pela salvação de Deus sobre a nossa família. É promessa de Deus. Mas, espera aí. O que é que vai mostrar a diferença? Qual é a intenção do nosso coração? A intenção do meu coração é que vai fazer a fé. Preparando a mensagem, eu aprendi a ver o que aconteceu comigo. Quando eu era líder dos jovens, eu fui no congresso, que era em São Paulo. Isso foi São Paulo, Goiânia. E a gente se mova aqui, 1.200 jovens, você não é o que aconteceu? 1.260 jovens. A gente se mova, você não é? Nós colocamos uma placa aqui. Nós fomos uns 200 jovens, 200 e poucos jovens. E eu lembro que faltava, a gente colocava o que faltava ali. Mas eu fui para essa conversa, eu fui olhando ali, e o pastor estava ministrando, e chegou na hora da oferta. Chegou na hora da oferta, o pastor deu uma palavra e tal. O que eu fiz? Eu achei o seguinte, olha só, a intenção do meu coração. Eu falei, eu vou dar uma oferta correspondente a 1 real, por causa da jovem que falta para atingir o 1.260. Olha a minha cabeça. Fiz um cheque de 892 reais. Fiz um cheque de 892 reais. Em 2001, você imagina se pode ter valido naquela época. Fiz um cheque de 892 reais. Entreguei com o tempo. Coloquei lá. Falei, Deus, dei 1 real por cada vida, que você vai matar para ser bom, desse jeito, né? pôs 1 real por cada vida. E achei que aquilo estava certo. Ficou orar. Nada acontecia, né? Não chegou a ser mais de gente. Aí, Deus, o que está acontecendo? Deus, o que está acontecendo? Aí, Deus ministrou o meu coração assim, cedeu para quem? Qual foi a intenção do seu coração? Ele foi chegar na gente. Foi trocar que podia chegar na gente. Que você era capaz. Eu estou comigo assim, não, senhor, eu fiz de coração. Confesso. Você pegaria dinheiro e daria na sua igreja? Eu falei, lógico. Lógico que eu faria isso, Deus. Lógico que eu dava na minha igreja, eu falei assim, tá, e se você pegasse esse dinheiro e nessa promissão, você não ia nem pensar, eu não ia nem pensar, eu não ia. se você entregasse para alguém que você é de bênçãos, lá para a missão, eu, você daria? Aí, eu, não daria isso. Aí, Deus mostrou, olha a intenção do seu coração. Olha a motivação do seu coração. A motivação do Deus merda. As promessas estão para nós. Mas como motivação do meu coração? Olha aquela viúva caminhando para colocar para a tinta e fazer o final. Enquanto os outros tentam ter que derramar por tudo, ela tem uma moeda. Mas ela tem mais do que as uns outros. Por quê? Porque a intenção do meu coração é a intenção, é a motivação que eu fazia aquilo. Olha o meu parêntico louvor aqui quando vocês começaram. Deus não está procurando a adoração. Os anjos adoram o Senhor. Os anafios adoram o Senhor. Deve cantar muito melhor do que a gente. Deve cantar muito melhor do que a gente. Deus está em busca de um adorador. Porque Ele está em busca da intenção do coração. É aquilo que te motiva. Não é o cantar bem, é o meu coração, é o reflexo daquilo que vem dentro de mim. E aí eu experimento as promessas, porque a intenção é diferente. É estar vivendo com a Bodeus dizendo, você não afrontou o exército de Israel, você afrontou o Deus vivo. Porque a intenção do coração dele é outra, a motivação do coração dele é outra. Ele sabia da recompensa, esperava a recompensa, mas a motivação do coração dele era outra. Quando ele rouba o gigante, não é ele que te rouba, é o próprio Deus. para Deus, aleluia. O que a motivação não faz. É quando muitas pessoas que querem ser iguais aos outros, tudo bem se você tiver alguém que seja referência, mas irmãos, muitas vezes a pessoa não quer fazer o que o outro faz, quer ser a pessoa, que lindo isso, maravilhoso. É pregar, é falar, é ensinar, mas é chorar em casa também. É se humilhar, é se o ministro do avô, mas é chegar aqui muito horas da manhã e começar a ensaiar. E aí, se eu mais é chegar, porque eu vi um com vocês, é chegar uma hora antes, é passar o sonho, o sonho não tem nada, então, que confundir, que isso não é uma hora com ele, que confundir, mas o que que acontece? Eles estão aqui, eu quero cantar, mas eu quero ministrar o tempo todo em casa para adorar a Deus, para chegar aqui e se refletir da comunidade. É a intenção do meu coração, lá na minha opinião, capítulo 8, por favor. Capítulo 8, versículo 4. Diz assim o texto, os que haviam sido dispersos, pregaram a palavra por onde quer que fosse, indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali eles anunciavam a Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu sinais milagrosos que ele realizava, deu grande atenção ao que ele dizia. Os espíritos e mundos saíram juntos, dando gritos e muitos paralíticos e mantos foram tratados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Então, só o pano de fundo aqui, está vendo o avivamento da cidade de Samaria, ao poder de Deus. Felipe começa a pregar e ao poder de Deus, ao avivamento, os espíritos e mundos são expulsos, ali conversão, ali cura de infelidade. Versículo 9. Um homem chamado Simão vinha praticando o Espírito e o Salim durante algum tempo naquela cidade. Impressionante, todo o povo de Samaria. ele se dizia muito importante e todo o povo, o mais simples, o mais rico, dava-lhe atenção e exclamava, este homem é o poder de tudo, conhecido como o grande poder. Eles o seguiam, pois eles haviam o dito com sua mágica durante algum tempo. No entanto, quando Felipe lhes pregou, ou lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tantos homens como mulheres e o próprio Simão também creu que foi batizado e seguia Felipe por toda parte com esse herói maravilhado dos grandes sinais e milagres que eram batizados. Então, peraí, está vendo o avivamento de Samaria, o derramar do poder de Deus, a pregação da elogênea, todos foram dispersos. No capítulo 8, quando eles ficam ali apedrejados, todos se dispersam e começam a pregar em Samaria a pregação. E o que acontece? O Simão, o mágico da cidade, iludiu o povo. O que ele diz o texto? Que ele creia o Evangelho. Amém. Eu sempre olhei essa passagem de Simão Pedro, de Simão, o mágico, como aquele que enganou. Ele enganou o mesmo. Mas, porém, ele ouve um encontro com Cristo. Ele encontrou com Jesus. Porque diz o texto que ele creu e seguiu por toda a parte. Mas aí, chegando os outros apóstolos na cidade, vamos dar sequência em versículo 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá quem? Pedro e João. Então, Pedro e João, chegaram agora na cidade. e só chegaram, oraram para que eles recebessem o quê? O Espírito Santo. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinha apenas ser batizado sem corpo do Senhor. Então, eles colocaram a mão sobre as pessoas ali e houve, então, o batido do Espírito Santo. Então, Pedro e João que fizeram as mãos e receberam o Espírito Santo. Versículo 18. Vendo Simão, que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, tem também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Olha para você ver, o homem convertido, mas a motivação do coração dele agora não era a motivação correta. O que diz o texto? Quando ele viu aquela imposição de mãos, quando ele viu o derramamento do poder, ele falou, olha, eu quero isso. eu quero fazer a mesma coisa. E preste atenção à sutileza do negócio. Porque a intenção dele de comprar ou de ter essa autoridade era para que ele pusesse as mãos sobre as pessoas e elas também recebessem o poder de Deus. Mas o que vale é a motivação do coração. Ele experimentou o Cristo Ele adorou com o Filipe e vivendo as maravilhas. Ele experimentou o avivamento. Mas a motivação do coração dele ainda estava errada. Ele estava fazendo, 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 mas aonde estava o coração dele? Aonde estava essa motivação? Bom, eu fico assim pensando nos, sabe assim, aqui diz o texto que ele era um homem, que era muito importante naquela cidade. essa manhã. Você conferir no versículo de número 9, no finalzinho, ele diz, todo o povo diz que ele era um homem muito importante. Quando ele dominava, ele era a tensão daquela cidade. Ele perdeu aquela tensão. agora tudo se volta para Cristo. Lá Filipe, lá Pedro, lá João, mas agora se volta tudo para Cristo. Eu fico pensando, irmãos, artistas, essas pessoas que fazem o seu César, sendo, ainda mais dois com a era da informática, com a era das redes sociais, uma pessoa de um dia para o outro, ela se torna uma pessoa conhecidíssima. milhões de visualizações. Qual a pessoa se torna um youtuber? É o sonho desses meninos aí de 10, 12, 13, 14, 15 anos, esse cara não está lá em youtuber, está dedicado e deixou na tela dele e fazendo algo e sempre influenciado e tem seguidor. Então, todas essas pessoas que fazem sucesso, irmãos, depois perdem isso. Se vem em diante do nada. E aqui não fazia o passe. quantos deles nós temos relatos de movimento nas obras, de movimento no alto. Semana passada, é ontem mesmo, antes de ontem, morreu o réper, lá nos Estados Unidos também, overdose. Se vem solitário. É um réper, tem sido esquecido o nome dele, você sabe o Chorão? Chorão. Não vai vir. Você não vai agradecer ele lá. O Chorão morreu o réper, morreu o réper, morreu o réper. Foi entrevista dele, é o seguinte, ele falou o seguinte, nós estávamos diante de milhares de pessoas fazendo um jogo, mas depois ele saía e ia para o quarto do hotel e não tinha ninguém. Em um momento ele tinha uma emoção extrema, era aclamado, mas depois ele ia para o quarto do hotel, não tinha ninguém, aí ia se drogar. Morreu o réper, se matou se matou mas assim e se vê se mão mágico aqui o que ele se vê, se vê diante de uma situação agora que ele era conhecido mas agora ele se converte mas ele em determinado momento qual que é a motivação do coração dele vamos dar sequência aí versículo 21 e 20 Pedro respondeu pereça com você o seu dinheiro você pensa que pode comprar o dor de Deus com o dinheiro você não tem parte nem direito algum nesse ministério porque o seu coração não é reto diante de Deus arrependa-se dessa maldade, olha ao Senhor talvez ele te perdoe tal pensamento no seu coração o versículo 23 é importante para nós, é assim pois mesmo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado olha que bem que Deus fica mesmo que Deus não conferir mas a intenção do coração dele a motivação do coração dele é outra Simão porém respondeu olhem vocês ao Senhor comigo para que não lhe aconteça nada do que você disse é isso bom e aí e aí e aí e aí Obrigado.